Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do décimo nono vídeo da série Solucionando Problemas da Vida. Hoje o assunto é servir a Deus. Servir a Deus e investir em ações ou empreender. Servir a Deus aqui é no sentido afirmativo. Servir a Deus e a riqueza é o caminho para você ter dinheiro para investir ou empreender. As pessoas têm muita dúvida em relação à questão de servir a Deus e a riqueza. E são vários questionamentos, como aparece na tela. Uma delas é errado orar a Deus e pedir riquezas materiais, dinheiro, etc. Se existe oração correta, oração permitida por Deus, oração de nível baixo e assim por diante. São vários questionamentos. A primeira condição para conquistar a riqueza, a fortuna é conceituar corretamente. As pessoas em geral mandam e-mail, perguntam, quer resolver problema financeiro, mas no fundo querem uma receita de bolo, que faz isso e vai resolver. A verdade não é desse jeito, é um pouco mais complexo. As pessoas têm que entender, compreender a verdade, conhecer a verdade, conhecereis a verdade, verdade vos libertarás. Precisa ter um pouco de trabalho, paciência, vontade de aprender, não tem receita de bolo milagroso. Se alguém promete isso, está mentindo, porque não existe. Enquanto dedicar, conhecer a verdade, conhecer a verdadeira natureza da riqueza, não vai ter resultado satisfatório. Para isso é preciso conceituar, conceituar de forma correta o que é riqueza, o que é servir a Deus. Isso é fundamental. Assim como, por isso que Jesus Cristo disse, seja como uma criança, quem quiser entrar no reino de Deus, quer não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Tem que ser dócil, paciente, colocar em prática com docilidade, senão não funciona, não tem receita de bolo, da fortuna, da riqueza. Isso não existe. Como servir a Deus e a riqueza? O que fazer? O que é servir a Deus? Primeira coisa, o que é servir a Deus? Servir a Deus é ajoelhar e ficar implorando. Servir a Deus, é preciso entender o que é Deus. Deus na sua essência é bem, é amor, vida e sabedoria. Quero o bem, quero que o homem seja feliz. Servir a Deus é manifestar manifestar a Deus. Ou seja, é manifestar o bem. Você tem que manifestar o bem. Quando você manifesta o bem, você está servindo a Deus. Por isso, a riqueza em si não é nem bem nem mal. O ato como foi criada a riqueza e para que a riqueza serve é que vai definir se a riqueza é boa ou é uma riqueza que serve a Deus ou não serve a Deus. A riqueza deve manifestar o bem. Isto é, proporcionar alegria e bem-estar às pessoas, tanto na origem, na criação da riqueza, como posteriormente a riqueza em si tem que cumprir essas duas funções. Tem algumas riquezas que na origem pode ser que tenha cumprido a essência que é manifestar o bem. Mas no destino a riqueza não tem utilidade, não serve para nada. Então, não é a riqueza que serve a Deus. O ideal é a riqueza na sua origem, ou seja, no processo de criação, manifestar o bem, ser útil às pessoas, servir e também ela ser empregada para manifestar a alegria, a felicidade para as pessoas. Então, a finalidade da nossa vida é manifestar o bem. E praticar atos que revelam Deus é criar riquezas que manifestam o bem. Se você estiver dentro desses parâmetros, você serve a Deus e serve a riqueza. Não há conflito entre a riqueza e Deus. Em primeiro lugar, o que tem que fazer? Tornar correta a atitude mental, ou seja, conceituar o que é riqueza. E dependendo como você conceitua a riqueza ou o que seja enriquecer, vai depender a obtenção ou rejeição da riqueza. Isso porque o subconsciente ela rejeita. Se você pensa que a riqueza é impura, enriquecer é explorar os pobres, jamais terá oportunidade de enriquecer. Embora conscientemente deseja riqueza, o seu subconsciente rejeita a riqueza por considerar indigna. Não só quando deseja, mas quando você inveja, quando você fala mal das pessoas ricas. O cara é rico porque roubou. A gente escuta muito isso. O cara é desonesto, tem inveja. Mas se você tem inveja, está dizendo que a riqueza não presta. Se a riqueza não presta, o seu subconsciente vai rejeitar, vai botar uma barreira para você não ter alcance à riqueza. Por isso, o fundamental é tornar correta a atitude mental em relação à riqueza. O que é isso? Ter a convicção absoluta de que riqueza não é produto da extorsão. É como você produz a riqueza que ela vai transformar em coisa que benéfica ou não benéfica. E também a utilidade da riqueza. Se a riqueza que você produziu, o produto, o serviço não serve para a NASA, A primeira coisa é colocar em primeiro lugar o que é de primeira importância. Por isso que Jesus Cristo disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entrar em contato com Deus. O que é riqueza? Já falamos isso, eu não vou repetir. Vai ser redundante. Apesar de que eu repito tudo isso, sempre a mesma coisa. Mas riqueza é qualquer coisa que possui qualidade de tornar feliz o homem. Qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. Um lápis, caderno, borracha, xícara, copo, enfim, óculos, gravata, roupa. Qualquer coisa que tenha qualidade para tornar feliz o homem é uma riqueza. É errado pedir a Deus riquezas materiais? Esse é um dos questionamentos que mais fizeram para o Dr. Massar Tariguti. E a pergunta está aqui embaixo. A mente que deseja riqueza é a mente ligada ao corpo. Por isso com essa mente não podemos sintonizar com Deus? Se Jesus Cristo disse pedido será dado, será que é errado pedir graças a Deus, graças materiais? Toma, Assar Tariguti. Eu não faço afirmações contrárias à realidade do tipo a riqueza material é desnecessária ao homem. Tem muitas religiões e religiosos que rejeitam a riqueza, dizem que a riqueza é a causa dos problemas do mundo, coisa desse tipo. Dr. Massar Tariguti diz que não, não faço afirmações contrárias à realidade. Que a riqueza material é desnecessária ao homem. A riqueza material é necessária ao homem. Mas, digo que é preciso conhecer a verdade e que a riqueza material é reflexo da mente. Por isso, para enriquecer, é preciso em primeiro lugar enriquecer no mundo da mente. O que é enriquecer no mundo da mente? Enriquecer no mundo da mente é ficar afirmando, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Tem gente que ensina isso. Você acha que ficar falando ou mentalizando, eu sou rico, eu sou rico, vai cair dinheiro do céu, vai acertar na loteria? Está brincando, não é? Você acredita nisso? É uma piada. Para enriquecer no mundo da mente, você deve sintonizar com a mente de Deus. Isto é, o que é sintonizar com a mente de Deus? Com a vontade de Deus, seja feita a sua vontade na terra, como no céu, como no céu, no reino de Deus, no mundo onde Deus criou as coisas. É a mente de Deus, a mente de Deus, as ideias de Deus, o plano de Deus nesse mundo aqui. Você tem que sintonizar. Exatamente aqui. Você tem que sintonizar. As pessoas, na realidade, esquecem que Deus é a fonte da riqueza. E esquecem de sintonizar. E ficam perseguindo riqueza manifestada aqui. Riqueza manifestada aqui tem um dono. E aí muitas pessoas ficam articulando o meio de tirar do bolso do outro para vir no bolso teu. Isso é usurpar a riqueza. A primeira coisa que tem que largar, se quiser ter prosperidade, é não querer usurpar. A riqueza não é dos homens. O pão daqueles que acreditam que a vem dos homens é finita, é limitada. Esquece que a riqueza, Deus é a fonte da riqueza infinita e vive perseguindo riqueza finita, limitada. O que é riqueza finita, limitada? Falta. Por isso que tem que entender. O que diz a revelação de Deus sobre leis mentais? Já falamos isso mais de uma vez, mas vou repetir, isso é fundamental. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. O que sintoniza com a frequência dos pensamentos? Se você procura riqueza nesse mundo finito, o que pode acontecer? Tem falta, vai ocorrer pensamento na tua cabeça de que falta alguma coisa. E o que que sintoniza? Sintoniza com falta e o que que retorna? Eu te dou faltas. O que quer dizer falta? O que quer dizer pobreza? Falta de comida, falta de dinheiro, falta de abrigo, falta de tudo. Isso é pobreza. Porque vê o mundo finito e no mundo finito você vai pensar, vai faltar. Tem falta, existe falta e você pensa na falta. Embora conscientemente talvez não faça, mas lá dentro você vê que tem uma carência. O mundo das formas é limitada. Se você busca na fonte que é infinita, você não vai ter essa sensação, não vai pensar que há falta. E aí você sintoniza com a abundância, a riqueza infinita de Deus e isso gradativamente começa a manifestar. É um exercício que você tem que fazer. No começo você tem que vencer essa tua crença errada. Tem que deixar essa insegurança. Será que isso funciona? Será que isso vai dar certo? É a pergunta que vem, mas tem que deixar de lado. Experimenta uma vez. E por que tem que experimentar? Porque se não está dando certo até agora, você tem que buscar outra forma. Loucura é buscar resultado diferente fazendo a mesma coisa ou pensando da mesma forma. Esquecem que Deus é fonte da riqueza infinita e vivem perseguindo a riqueza ilimitada no mundo das formas. E esquecem que a riqueza material é reflexo da mente. Sendo reflexo da mente, é também ilimitada. Por isso que é fundamental dominar o conceito. Não tem forma mágica, forma de bolo para criar riqueza. Mas se você dominar o conceito, você vai conseguir aplicar isso na vida prática. Sem isso, não adianta. Quando se diz que a riqueza material é reflexo da mente, é como se fosse uma sombra. Não adianta querer pegar a sombra. Aliás, não consegue pegar a sombra. Se você quiser, podemos dizer que a riqueza material é uma sombra. Sombra que foge. É inútil querer pegar a sombra. Para pegar a sombra, é preciso pegar o objeto que está criando a sombra. Que está na fonte. Se eu quero pegar a moeda, a sombra da moeda, a forma, o dinheiro, a cédula, a moeda física aqui. Eu preciso pegar a moeda real, que está criando a sombra. É essa a lógica. Se você pegar o objeto da sombra, você pega a sombra. E a única forma que quiser pegar a moeda, o dinheiro, no mundo das formas, a cédula de dinheiro, você tem que pegar o objeto real que está criando a sombra aqui. Por isso, se queremos enriquecer no mundo das formas, precisamos agarrar a fortuna no mundo da mente. Como agarrar? O que é agarrar? Se deseja ter prosperidade nesta vida, não fica perseguindo a sombra da riqueza nesse mundo material. Não fica pensando o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Tirar o dinheiro. Cobrar mais do outro. Pegar dinheiro do outro. Para que fazer isso? Riqueza é infinita. Aqui é finita. Fica brigando por coisa, por miséria aqui. E gasta toda a energia e aí não consegue obter nada que você precisa. Por isso que Jesus Cristo enfatizou essa questão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O que significa isso? Significa que todas as coisas necessárias à nossa vida virão naturalmente se vivemos uma vida sintonizada com a sua vontade. Se manifestarmos Deus. Manifestar Deus, manifestar Deus, já vimos uma atrás, por isso que conceito é fundamental, é manifestar o bem. Particar atos que manifestem o bem. Se você fizer isso, você está buscando o reino de Deus. A vida sintonizada com Deus consiste, por causa disso, consiste em trabalhar para vivificar, ajudar, alegrar e fazer bem ao próximo. E não para obter riquezas para si próprio. Não há nada de errado em querer obter riquezas. Mas a fonte da riqueza não pode ser o homem. O pão dos que creem que vem dos homens é limitado. Vai faltar. Você vai ter que brigar. Por isso que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, significa, em primeiro lugar, tornar correta a tua atitude mental. Tornar correta a tua crença em relação à riqueza. Se não fizer isso, você não alcança a prosperidade. O doutor Massacre Ninguut vivenciou isso. Ele teve, vivenciou a pobreza honrada. Eu não tive, não tenho essa nobreza de pobreza honrada, né? Que eu tenho muito, vai faltar para o outro. Mas sempre você tinha uma restrição na faculdade, nas escolas. Você escuta muito da questão da carência e você, sem querer, acaba acreditando nessas teorias erradas. E você cria uma auto-rejeição dentro. Eu tive, eu tive que eliminar, como é que eu eliminei? Quando eu entendi, quando eu li o livro do doutor Massacre Ninguut, entendi o que é riqueza. Naquele momento acabou todo, qualquer tipo de restrição que eu tinha em relação à riqueza. É como se fosse uma barreira, um tampão na frente tivesse saído. Quando você enxerga a riqueza de outra forma, com os outros olhos. Podemos orar a Deus para pedir que nos dê riquezas materiais? Essa é outra pergunta. Com a resposta do doutor Massacre Ninguut é sim. Mas, para estabelecer sintonia com Deus, essa sintonia com Deus, é preciso manifestar plenamente o amor, de forma contínua. Porque Deus é amor. Para sintonizar com Deus, você tem que ter sentimento de amor. Mas não é uma hora só, né? Ah, eu vou rezar agora, eu amo a humanidade. Isso não funciona. Tem que ser uma forma contínua. Tem que ser uma constante na tua vida. Em pequenos atos. Por isso que você, qualquer coisa que você tiver que fazer para beneficiar alguém, faça. Não fica escolhendo, isso não tem significância. Eu vou me desvalorizar se eu fizer isso. Eu vou me desvalorizar porque eu agachei para pegar um pedaço de papel no chão. Então, alguém pode me ver e falar, não sei qual é a cabeça das pessoas para poder pensar uma coisa dessa. Eu não tenho o mínimo problema em catar qualquer coisa. Inclusive, limpar banheiro. Eu não tenho o mínimo problema de fazer isso. Já fiz e não tive nenhum problema. Antes de buscar a riqueza para si, deve dedicar a obras que beneficiam todas. Por isso que você tem que ter sentimento de amor. Por isso, antes de buscar a riqueza, antes de querer pedir para Deus, você tem que praticar, dedicar. Dedicar a obra que beneficiam todos. Isso faz que sintonize automaticamente com a mente de Deus. A principal é divulgar a verdade. Se você divulgar a verdade, é a melhor forma para sintonizar com Deus. As pessoas dizem, eu não sei nada da verdade. O pouco que você sabe, se você divulgar, é a melhor forma de sintonizar com Deus. Porque Deus quer divulgar a verdade entre as pessoas e precisa de você, precisa dos seres humanos. Ele não pode obrigar o homem que tem que transmitir essa verdade. Quando você faz isso, você sintoniza com Deus. E ao sintonizar com Deus, o fluxo do suprimento material começa a ser de forma automática. Não estou dizendo que vai ser rico, tá? Rico já é outra coisa. Já falamos sobre o que é ser rico. Para você ser rico, você tem que ter propensão material. Tem que gostar de querer acumular riqueza, vamos dizer. Senão você não vai ser. E não só acumular, mas tem que saber investir. Essa é a questão. Nem todas as pessoas sabem investir. Não tem esse dom de investir. Oração correta. Existe uma oração correta. Existe uma oração que é permitida por Deus. Essa é uma das perguntas que também fizeram o doutor Massar Tarimuth. E eles explicam o que é oração. Oração é fortalecer pelo meio de palavra a consciência de que somos vivificados por Deus. Ou seja, somos filhos de Deus. Orar é volver nossa mente para Deus. É volver, é volver, né? Ver. Voltar para Deus. Isso é orar. É como... Ele usa o exemplo de uma criança, né? Que ele diz assim... Outro dia, andando na rua, eu vi uma criança pequena correndo na frente dos pais. E a criança, de vez em quando, parava e olhava para trás para ver se os pais vinham atrás. E se ela que ia fazer alguma coisa, sei lá, vamos dizer que pular um bueiro, um buraco. Ela olhava para trás para ver se podia fazer. Quando os pais viam que a criança não podia fazer, vinha correndo para segurar e não deixar fazer. Exatamente isso. Orar é volver para Deus para saber se estamos no caminho certo. Simplesmente isso. Dá-me a sabedoria necessária para o dia de hoje. Orar é isso. Desta forma, você pode orar quantas vezes quiser, como quiser, consultar sobre qualquer coisa, como faz uma criança. Então, não existe essa coisa de oração correta ou oração permitida por Deus. Você pode orar quantas vezes quiser, consultá-lo sobre qualquer coisa. Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu posso pedir isso para Deus? É uma pergunta. Até há pouco tempo, uma pessoa queria ajudar a filha e precisava de um certo recurso. E perguntou. Acha que está correto fazer isso? Não tem oração incorreta, não tem oração permitida por Deus. Deus deu plena liberdade. A questão que tem que entender é o que é que riqueza vai fazer. Qual o meio para conseguir a riqueza e para que a riqueza vai ser utilizada. Isso que define se a riqueza serve a Deus ou não serve a Deus. Se a oração será ouvida ou não, dependerá da ocasião, situação de cada pessoa. É como diz, tem coisas que a criança olha para trás e os pais deixam fazer. Não vê nenhum perigo. Mas, por exemplo, se for um buraco grande, o pai não vai deixar fazer. Pai e mãe. E isso acontece com uma oração. O fato de você fazer oração não quer dizer que vai ser atendido. É isso que eu quero dizer. As pessoas ficam desapontadas. Deus não me atendeu. Deus não atendeu porque não estava na hora certa. Aquilo não era uma coisa correta, justa, certa. Não estava no momento certo. Se a oração será ouvida ou não, dependerá da ocasião, da situação de cada pessoa. Oração de nível baixo. Se pedir alguma coisa, tipo dinheiro, é uma oração de nível baixo que não agrada a Deus? Essa é a pergunta. A resposta do Dr. Marcelo Taringut é a que está na tela. Não há nada de reprovável alguém pedir para curar a doença ou pedir dinheiro, aumentar sua renda. Contanto que ele tenha a consciência de ser parte do todo e estar vivo para vivificar o todo. Ou seja, não só para o usufruto próprio, mas para o bem de todos. Se você tiver essa consciência, não há nada errado. Quando você tem essa consciência que isso é para o bem do todo, orar para obter a saúde e dinheiro significa buscar o fortalecimento do corpo que trabalha em prol de todos. Embora pareça ter uma finalidade de uso fruto próprio, benefício próprio, resulta em benefício de todos. Assim sendo, não há razão para sentir peso na consciência. Se a pessoa tem peso na consciência, quando orar pela própria saúde ou prosperidade, é porque vive muito ocupado consigo mesmo, sem pensar nos outros, sem pensar no todo. Por isso que a consciência reprova. Agora, agora você perde, a consciência sabe, então repugna, você tem peso na consciência. Mas se você tem consciência limpa, não há problema nenhum. Isto vai ser bom para todo mundo. Eu preciso da sua orientação, preciso da sua ajuda. Não há nada de errado nisso. Se vocês entenderam, se vocês prestaram atenção do que foi falado até agora, Você não precisa nem ouvir a resposta do doutor Massaro Caniguchi. Vocês mesmo vão conseguir dar a resposta. Tenta pensar. Riqueza. Qual é o fundamento da riqueza? Fundamento da riqueza é ela ser, manifestar o bem, tanto na criação da riqueza, como manifestar o bem na utilização da riqueza. Baseado nisso, você consegue ter a resposta. Qual foi a resposta do doutor Massaro Caniguchi? Deve vendê-las e iniciar o empreendimento útil à sociedade. Não fique preocupado com as oscilações da bolsa. Bolsa de valores, né? O senhor vive apegado às ações, concedendo-as as únicas fontes de renda. É que ele dizia, eu vivo dos dividendos provenientes das ações. Por causa disso, e que se vendesse ação, não ia ter fonte de renda. A fonte de renda era o dividendo que provinha das ações. Por isso que foi essa a resposta. Sua mente está oscilando sempre conforme as variações do preço das ações. E com tal estado mental, não será capaz de fazer bom negócio. Além disso, como reflexo da mente oscilante, não consegue manter a saúde física equilibrada. Seu Riguchi, depois que algum tempo isso, tá? Naquela época vivia doente. Seu Riguchi vivia realmente doente. Decidi seguir o conselho do professor Caniguchi. Vendi as ações e iniciei o negócio atual. A minha saúde melhorou 100%. Teria levado um grande prejuízo se não tivesse vendido as ações. Porque o preço das ações, depois daquela data, caiu muito. E hoje vale um terço do preço. A minha doença pulmonar, que era grave, teria agravado. E talvez tivesse até morrido. Então essa foi a resposta do Dr. Marcelo Caniguchi. De qualquer modo, já vou agradecendo, porque esse é o último vídeo deste ano. Muito obrigado por ter acompanhado. Ter sido persistente, né? A vocês que acompanharam e acompanham, não entram naquela observação inicial, né? De não dedicar tempo para conhecer a verdade. Eu falei aquilo, esposa, aquilo, porque realmente muitas pessoas só ficam perguntando o que eu tenho que fazer para resolver isso. Que é receita fácil. Não tem receita fácil. Não existe isso. Sueli Almeida. Sendo assim, vê a importância da intensidade de estudar o ensinamento preliminar a mente. Sim. À medida que você lê, é como se fosse acendendo uma lampadazinha de LED lá no teu cérebro, começa a iluminar e abre um caminho e você começa a enxergar o todo. No começo talvez não enxergue nada, mas com o tempo, com pouco tempo, tá? A nossa oração de hoje é uma oração que o Francisco gosta muito. Quer dizer, eu também gosto muito dessa oração. Não é toda oração. É oração para inovar em empreendimento. É oração própria para nosso tema. Somos filhos de Deus, logo Deus é nosso pai e nossa mãe. Nosso empreendimento foi a nós confiado por Deus. Por isso está impregnado da divina atmosfera de prosperidade. Ele, sendo a expressão da vida de Deus, é cheio de vitalidade, progride sempre, através de constantes inovações e não permanece estagnado um dia sequer. Muito obrigado. Um feliz ano novo. De muitas realizações. Que todos os sonhos se realizem. Tenham muita paz, muita harmonia e muitas conquistas nesse ano que vamos iniciar. Muito obrigado. Muito obrigado.